Nessa manhã de domingo, esse acidente grave aqui no quilômetro 49 da BR-262, nas proximidades de Realeza, fomos informados de uma colisão frontal e ao chegarmos no local, infelizmente, nos deparamos com a vítima já a óbito e ao nos informarmos acerca da pessoa, tivemos a triste notícia, trata-se de uma pessoa que moradora de Realeza, tinha acabado de sair do distrito, se deslocando até a cidade de Manhã Sul, infelizmente, perdeu o controle direcional do veículo e veio a colidir frontalmente com a carreta, vindo a óbito no local. A nossa região é caracterizada por montanhas, curvas, serras, e isso potencializa o acontecimento de acidente. Associado a isso, ainda temos esse período chuvoso, em que as nossas estradas estão em péssimas condições de tráfego. Então, a gente pede, encarecidamente, às pessoas que transitam aqui na nossa região, que tenham cautela, para evitar esse tipo de situação, que é tão triste, ter que chegar na casa de um familiar e dar a notícia que a pessoa veio a óbito. Então, assim, a PRF pede de forma encarecida, cautela, nunca é demais, cautela nunca é demais. Tchau, tchau. Obrigado.